São 12 horas e 24 minutinhos, estamos de volta e agora a gente vai trazer mais uma dica. Aliás, quem vai falar agora sobre íntimos, que gosta, que é para as pessoas que gostam de fazer suas próprias regras, é a Maria Clara. Vamos ouvir quais são as regras da Maria Clara? Solta a Maria Clara aí. Papo íntimos. Se você abrir meu guarda-roupa, talvez leve um susto. É vestido longo, saia curta, blusa moderninha, calça branca, preta e sapatos, nossa. Então resolvi não comprar mais nada por um mês. Minhas amigas ficavam me testando, mas eu continuei firme. Foi massa porque eu descobri várias coisas perdidas no meu guarda-roupa. É claro que vou voltar a fazer minhas comprinhas, mas agora sem loucuras. Meu nome é Maria Clara, sou universitária e vivo minhas próprias regras. Íntimos. Viva suas próprias regras. Olha aí, que legal. Esse aí foi o recadinho da Maria Clara, que deu uma paradinha nas compras aí, porque vive as próprias regras dela. É com íntimos. Amaral, é com você. Pois é, eu vou aproveitar inclusive o gancho para falar sobre comércio. Comércio tradicionalmente estende os horários para as compras, principalmente centro comercial de Manaus, exatamente para permitir com que você que está em casa passe o dia trabalhando, às vezes não tem tempo para fazer muita coisa durante a noite, é claro, vai poder fazer compras, porque o horário já foi estendido. 12h25, reportagem no ar. Marcelo usa suas táticas para chamar a clientela a vender e aumentar o salário no fim do mês. A gente traz o cliente, mostra o produto, conversa, indica, mostra, mostra as promoções, entendeu? E o cliente sempre leva. E na hora os clientes entram, escolhem, na loja são tratados com todo carinho, e se eles não prestarem atenção, olha, pode sair da loja endividado. A Aline já gastou mais de mil reais só nas compras de fim de ano, e os filhos são a desculpa para tantos gastos. Tem que fazer, e aí criança já viu, não entende, ele não quer saber de crise, ele quer saber que tem e pronto. Para atrair mais clientes como a Aline, que as lojas do centro estão prolongando o horário de funcionamento e fechando as portas às 8 horas da noite. E isso em dias normais. No fim de semana e no Natal, o horário pode ser estendido em até duas horas. Dezembro é o mês onde as vendas aumentam em até 40%, mas nessa loja aqui no centro de Manaus, o movimento está abaixo do esperado, e a porcentagem que era para ser maior acabou ficando menor. As vendas aqui caíram em 40% em relação ao ano passado. Caiu. Inclusive, nós estamos apostando nas promoções. Nós baixamos muita coisa para que o movimento venha a melhorar. Uma pesquisa da FEComércio mostra que o consumidor manauense pretende gastar em média 416 reais no período natalino, e mais da metade dos entrevistados ainda não sabem o que irão comprar. E são essas pessoas que ainda estão na dúvida do que levar que o comércio está esperando. Até o dia 20 de dezembro, boa parte das pessoas devem receber a segunda parcela do 13º salário. No momento que nossa equipe de reportagem estava no centro, nenhuma viatura da polícia foi vista. E é no meio da multidão que muitos se aproveitam para furtar celular, bolsa, dinheiro, o que der para levar. A polícia militar deu uma melhorada só durante o dia, mas quando é nesse horário que a gente precisa, que é depois das 5 horas, você não encontra, você não encontra viatura, você não encontra policial militar. E a insegurança também está nas paradas. Aqui no terminal da Matriz, apenas dois policiais fazem a ronda. Até então eu estou achando seguro, porque a polícia está sempre aí junto, fazendo a patrulha legal. E eu estou achando, me sinto mais seguro assim quando eu vejo a polícia perto, com certeza. Uma coisa que é importante a gente destacar, é claro, além da estrutura, do esforço que faz o comércio, abrindo até mais tarde para ter essa possibilidade de vender mais, é que a polícia militar mudou a estratégia. Nós até falamos disso aqui, que não adiantava fazer a patrulha dentro de viaturas. Portanto, agora eles reativaram, a polícia militar reativou aquela dupla, né? Cosme e Damião, que são os policiais a pé, fazendo ali a patrulha, fazendo a ronda na região central de Manaus, mas precisa reforçar nesse horário estendido, no horário noturno. Isso depende também de uma conversa entre os comerciantes e a polícia militar. Olha, polícia militar, nós vamos abrir até mais tarde, portanto, precisamos que seja reforçado o policiamento aqui na área central de Manaus. Mas vamos em frente, como agora está chegando a Massinha, dica especial para você. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar, hoje quem vai falar é o Braulio. Fala aí, Braulio. Eu já tive hemorroidas. Olha, só quem tem sabe como dói. Dói para sentar, dói para andar, mas um dia me apresentaram varicel. Eu não acreditei no início, porque eu já havia experimentado tantas coisas e nada dava certo. Mas eu posso dizer que varicel resolveu o meu problema. Hoje eu levo uma vida normal. Viu só? Para combater as dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é contigo. Muito bem, são 12 horas e 29 minutos. O programa agora está terminando. A gente agradece muito sua participação e audiência ao longo de toda esta edição. Olha só, gente, eu quero mandar um beijo lá para a Izzy, lá da Cefaz. Um grande beijo. Isa, e um beijo para todo mundo de lá da Cefaz também. Isa, um grande beijo. Eu quero mandar um beijo para o Wallace também, que é assessor da polícia, que mandou uns bloquinhos para a gente personalizados. É mesmo, não recebi, portanto, não tem alô. 12h30, a gente volta amanhã. Boa tarde para você. Tchau, gente, boa tarde. Até amanhã. Oh, meu Deus, está com o Ivan o teu bloco. Está com o Ivan, teu bloco está com o Ivan. Por que ele não entrega? É porque ele está guardado lá, ele vai entregar. Gente, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.